Davi dizia, o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. Uau! Por que que Davi tinha prazer na lei do Senhor? Sabe qual é o problema? O problema é que talvez muitos de nós encaram a lei do Senhor como uma espécie de cartilha de regras. Aonde a gente precisa dar um checklist do lado dizendo, ok, cumpri, ok, cumpri e tropecei, que droga. Mas preste atenção, a lei de Deus não fala sobre nós, a lei de Deus fala sobre Ele e quando conhecemos os mandamentos de Deus conhecemos a Ele.